Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Com a Giramille Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Motorista Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo O que fazer O que fazer O que fazer Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresço grande e forte Cresço grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Mamãe e papai, assistindo Giramili Os seus filhos aprendem Sobre diferentes culturas e países Diversão garantida É com a Giramili Mili, Mili beijos pra você A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela Ha, 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 ho, ho O sapato é da mãe dela A barata diz que tem Um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra Ha, 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 ho, ho Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem Sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho Ela tem é uma só Ha, 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 ho, ho Ela tem é uma só A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo Ha, 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 ho, ho Ela tem um pé peludo A barata diz que tem Um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho Ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, ho Ela tem um tico-tico Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? Ha, 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 ha O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U? Sim! Então vamos lá! Asapa na lava pá Na lava parca na cá Alamara lá na lagá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! É sempre neleve pé Neleve perque neque Ele merele nele que Neleve perque neque Mas que chulé! Estipi nilivi pi Nilivi perque neque Ili mirili nilivi Nilivi pi perque neque Mis que chulé! O sapo não lava po Não lava porca não quer Alamara lá na lagá Não lava porca não quer Mas caixa lá! O sumo no lovo po No lovo porca no co O lo morulo no loco No lovo porca no co Musco chulú! Muito bem! Música 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 A B C D E F G Q R S T U V W X Y Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Música Então vamos lá, hein? Todos agora! Música A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O V Q R S T U V W X Y Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C B E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você! A B C D E F G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, D W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, D W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili 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 beijos pra você A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Gira Mili Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Juba Que não soube remar E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Parabéns pra você 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 Todo mundo veio Parabéns pra você Parabéns 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 pra você Diversão garantida É com a Gira Mili 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 Beijos pra você Olá Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos Para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili Mili Beijos Jús Cabeça Ombro Geli Pé Geli Pé Cabeça Ombro Geli Pé Geli Pé Olhos Ouvidos Baca E nariz Cabeça Ombro Geli Pé Geli Pé Agora Sem cabeça Vamos lá Ombro Geli Pé Geli Pé Ombro Geli Pé Geli Pé Olhos Ombro Ombro Geli Pé Geli Pé Geli Pé Geli Pé Agora Sem cabeça E nem ombro Geli Pé Geli Pé Geli Pé Geli Pé Geli Pé Olhos Ouvidos Baca E nariz Geli Pé Geli Pé Agora Sem cabeça Ombro E joelho Pé E pé Geli Pé Now let's bring Everything back Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Now without the head Shoulders, knees and toes Knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and arms Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Out and mouth and ears and eyes Now let's bring everything back! Head shoulders, knees and toes, knees and toes Head shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Head shoulders, knees and toes, knees and toes Se essa rua fosse minha Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Mamãe e papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, veci, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, veci, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, veci, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, veci, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, veci, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, beche, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, beche, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store! Acesse já! www.giramili.com.br Mili, Mili, beijos pra você! Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Porboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A GiraMili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A GiraMili tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa! Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-Mili beijos pra você! Mili-Mili beijos pra você! A CIDADE NO BRASIL